Fala rapaziada, beleza? Canal My Pés na área e hoje trazendo mais um vídeo de Pés Gm19 Com os bônus semanal que a Konami deu aí, né? Na terça-feira, na última terça-feira A gente só pôde ter tempo de fazer esse vídeo agora pra vocês e tá trazendo Fechado? Então você que já é inscrito, chega deixando aquele like Você que não é, inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações E também acompanhe o canal My Pés aí nas redes sociais Que você ficar por dentro de tudo que rola, beleza? Fechado? Vamos aqui rapaziada, é muito simples aí, o vídeo é bem básico, bem rapidinho Vamos girar, abrir o pack, né? Girar mais não O hábito já do Pés Gm19 desde até o 18 de girar A gente vai abrir esse pack aqui, 2,5% de bola preta e vamos lá Tomara que a gente tenha sorte essa semana e venha trazer alguma coisa boa Vem, vem bola preta Ih, moiou galera, vem da Europa aí, central aí Bola prata Do Shakhtar Donetsk aí, né? Jogadorzinho que vai virar Danone Todos três, todos três aí, ó O zagueiro, o goleiro e o lateral direito Vai virar Danone É isso, pessoal Essa semana aí não tivemos sorte E vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E deixem nos comentários quem vocês tiraram Fechou? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Fui! Tchau Tchau